Em Paranhos, dos dias dezoito, dezenove, vinte e vinte e um, foi realizada a vigésima edição da Festa Interestadual de Laço Cumprido. O evento movimentou a cidade fronteiriça, fomentando a economia e proporcionando o entretenimento para a população. A diretoria do Clube de Laço As de Ouro foi impecável na organização. O evento teve o apoio do Governo Municipal de Paranhos através da Secretaria de Obras e Saúde. O Governo do Estado nos presenteou com shows de renome nacional, Jades e Jadson, e estadual Grupo Canto da Terra. Além dos amantes do Laço Cumprido, simpatizantes desse esporte, tivemos a narração de grandes locutores. O prefeito Donizete Viaro participou na festa, recepcionou os visitantes, os participantes, agradeceu o convite e firmou que sempre é parceiro em eventos desta natureza.